Olá, já estamos no ar com o governo agora. Começam hoje os saques do valor complementar do FGTS, ou seja, tem gente que vai poder sacar mais do que os R$ 500 anunciados pelo governo. A regra vale para quem tinha até R$ 998 na conta vinculada ao FGTS até o dia 24 de julho. O pagamento começa hoje e a expectativa é de que mais de 10 milhões de pessoas sejam beneficiadas. Com isso, o governo espera a circulação de cerca de R$ 2,6 bilhões na economia. E na China, mais um satélite brasileiro foi lançado em parceria com o governo chinês. O novo equipamento vai reforçar o monitoramento de biomas brasileiros e combater o desmatamento na Amazônia, por exemplo. O satélite sino-brasileiro decolou na madrugada desta sexta-feira da base de Taiwan, na China. Já passava da meia-noite no Brasil, quando o equipamento foi colocado em órbita e iniciou o processo de abertura do painel eletrônico. O ministro da Ciência e Tecnologia, o astronauta Marcos Pontes e o diretor do INPE, Darkton Damião, acompanharam todo o processo de lançamento direto da China. Este é o sexto satélite feito em parceria com a China. O primeiro foi lançado em 1999. O cyber é utilizado no monitoramento de biomas, agricultura, desmatamentos e de desastres naturais. No lançamento, o ministro Marcos Pontes leu uma mensagem do presidente Jair Bolsonaro. Sua entrada em operação será de grande utilidade para as atividades de monitoramento de nossos recursos naturais. Ao reafirmar a disposição do Brasil de seguir fortalecendo a colaboração com a China em diversas áreas de interesse mútuo, peço que aceite, senhor presidente, os votos de minha mais alta estima e consideração. Jair Bolsonaro, presidente da República Federativa do Brasil. E começa hoje a operação Rodovida nas estradas que cortam o Brasil. Até o dia 1º de março, a Polícia Rodoviária Federal vai trabalhar numa ação integrada com parceiros como o Ministério da Justiça e Segurança Pública, Denatran, a NTT e SAMU. A Rodovida busca sensibilizar todos os usuários sobre a importância de cada um na manutenção e construção de um trânsito mais seguro. No ano passado, a PRF registrou durante a operação Rodovida 183 acidentes. A gente fica por aqui. Você pode nos acompanhar também pelas redes sociais. Nos vemos então na próxima edição. Até lá. Tchau. Tchau.